Câmera tá ok, gravando, microfone. Microfone ok, make tá ok, cabelo ok. Que linda! É assim que vamos começar esse vídeo? Olá, gente! Eu tenho intimidade, agora eu começo o vídeo como eu quero. Agora eu começo assim, ó. Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Nossa, que tosquíssima. Nossa, tosquíssimo. Galera, vamos resumir que estamos em mais um Eve! Eu vou expor ela, o quadro onde eu trago tretas e casos reais de youtubers gringos. Inclusive, estou trazendo vídeos completos de casos de avés até meia hora. 40 minutos, é um dia de 50 minutos nesse canal. Eu entro nesse canal aqui agora e eu me sinto na própria Netflix, né? Era isso, séries? Sérias. Era isso, gente. Não, amigo, por falar em série, eu tô viciado em uma que se chama The Boys. Eu amo Donald Trump! Eu amo! Eu posso comentar com você. Eu tô viciado, eu não consigo mais dormir. Luz estrela, gente, eu amo. Inclusive, estou obcecado com The Boys, que eu já... Na verdade, eu já terminei, né? O Vindos tá obcecado, mas já terminei. E Stranger Things. Meu Deus. Essa última temporada. Agora eu estou anunciando a próxima. Comenta aqui suas séries favoritas pra eu saber se eu tenho um gosto parecido com o de vocês. Ah, indiquem séries, porque eu sei que eu vou terminar e eu vou ficar, tipo... Sabe quando você termina uma série e você fica óbvio? Sei. Sei como é que é. Agora que você já comentou a sua série favorita pra eu saber se nós temos gostos em comum e você me indicar séries, vamos para o vídeo de hoje, que como eu disse, é um Eve. Mas antes, vou pedir pra você deixar o like. Começando nesse vídeo já com o like pra fortalecer aqui. A gente tá trazendo muito conteúdo. Inclusive, vocês estão vendo que tá tendo surra de vídeo aqui no canal. Acompanhe, compartilhe, gente. Isso ajuda muito o meu trabalho. Mas o like, principalmente, me motiva demais e faz o YouTube entregar meu conteúdo. Então para e já deixa o likezinho. Se inscreve aqui no canal. E me segue nas redes sociais. Arroba Jean Luca no Instagram. E o Jean Luca no TikTok, no Twitter e em todo o resto. Espero que vocês estejam ali, ó. Acompanhando todos os conteúdos em todas as redes sociais. Tem também um canal de cortes aqui no YouTube chamado Cortes Jean Luca. Que você consegue ver várias gameplays lá rolando. E também lives na roxinha. Estou fazendo lives na roxinha e você consegue me ver ao vivo. Conversando e fobocando com vocês semanalmente. Não tem mais nenhuma novidade? Não. Ah, tá. Hoje vamos falar sobre uma influenciadora que tem 25 milhões de inscritos. É, brincadeira. Quem dera, não tem. Não chegamos. Mas ainda não. Mas daqui a pouco a gente vai chegar. Chega, vamos acreditar. Inclusive, ela é youtuber com o crescimento mais rápido da história da plataforma. De Weiner, a atriz da Netflix. De anônima, a celebridade mundial. Senhoras e senhores, hoje falaremos de Liza Kashi. Essa moça que está passando aí na tela. Please welcome Liza Kashi. Liza Kashi, everybody. 25 milhões de inscritos. And you were the fastest growing youtuber ever. Aí você me pergunta, Jean, eu já vi muita coisa dela no Vine. Já vi muita coisa dela no Instagram, aqui no YouTube. Mas ela sumiu. Menino, ela sumiu mesmo. Sumiu. Que é que você realmente... Ela sumiu, Vinicius. Ela sumiu mesmo. Realmente. Por que que uma das maiores criadoras de conteúdo da plataforma simplesmente desapareceu? E como foi esse desaparecimento? É isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Vamos começar do início então. Quem é Liza Kashi? O que come, onde habita, o que faz da vida. Vamos explicar aqui quem é ela. Elizabeth Shaila Kashi é uma atriz. Também é apresentadora, youtuber, comediante. Ela faz tudo. É artista completa americana. Nascida em 31 de março de 1996, a Liza, hoje em dia, tem 26 anos e ela nasceu em Houston, no Texas. A carreira da Liza começou de uma maneira bem despretensiosa. Ela basicamente fazia vídeos curtos, que antigamente tinha uma plataforma chamada Vine, que é como se fosse um TikTok mais antigo, né? Ela fazia Vines, mas ela fazia Vines pros amigos dela. Uma coisa assim pra divertir os amigos, o grupo de amigos que se conheciam e tal, meio assim. Pra quem não lembra do Vine, o Vine era como se fosse um TikTok, uma plataforma de vídeos curtos, mas eram vídeos de mais ou menos 6 segundos, eram vídeos bem curtinhos mesmo. E ela começou a bombar e crescer muito a partir disso. Antes mesmo de entrar na faculdade, quando ela fazia aquela tour pelo campus, né? Inclusive isso é bem comum nos Estados Unidos, quando você vai entrar numa faculdade, você ir lá conhecer, ver, né, os dormitórios e tudo mais. Quando ela ia fazer essa tour e decidir qual faculdade ela ia entrar, as pessoas já paravam ela pra tirar foto. Meu Deus, sabe? Ela já tinha uma fanbase muito grande, bem novinha. Uma curiosidade muito interessante sobre a Liza é que inicialmente, quando ela ficou famosa, o pai dela ficou super apreensivo, com medo dela ser uma pessoa conhecida na mídia. Falei, ai meu Deus, isso é perigoso, meu Deus, minha filha, não. E assim, realmente é um negócio que demora pra ser processado. Eu digo até por experiências pessoais, quando eu saio com as minhas avós, por exemplo, eles ficam meio... eles não entendem muito bem como é esse rolê de internet. Então eu imagino que o pai da Liza deve ter ficado com as minhas avós, assim, meio tipo, que trabalho é esse, tá trabalhando coisa direita, porque o povo fica te parando na rua, umas coisas meio estranhas. Mas eventualmente, assim, ele vendo que era comum as pessoas pararem a filha dele, vendo que a galera gostava, que era muito carinhoso e tal, ele foi perdendo esse medo e entendendo ali, fazia parte do que ela estava produzindo, o que ela estava fazendo. E o pai dela também estava percebendo ali que tinha uma possibilidade de carreira promissora ali na internet, que ela poderia crescer e trabalhar com isso. Ele pensou, cara, eu não vou puxar minha filha pra trás, né? Então ele começou a apoiar ela um pouco mais. Depois disso, ele realmente mudou a cabeça dele, ele até apoiou ela também a se mudar pra Los Angeles, que era o centro ali de produção de conteúdo na internet. Vários influenciadores moram em Los Angeles, inclusive quase todos que eu trago aqui no Ivy moram em Los Angeles. E na época, se você tinha bombado e tinha crescido no Vine, meu amor, era no próprio Vine que você ia lá criar seus conteúdos e você ia morar em Los Angeles, você ia se mudar. Temos aí o caso de Lele Pons, Lele Pons, que já trouxemos aqui um Ivy dela também, Lelezinha também foi lá pra morar em Los Angeles. Agora, entre essas estrelas que se mudaram pra Los Angeles, tava o David Dobrik, que é esse que tá passando aí na tela. O David e a Lisa, eles se conheceram em uma festa em 2015. E rolam boatos aí de que o que aproximou eles nessa festa que eles se conheceram foi o fato de que os dois eram muito novos pra tá tornando todas, entendeu? Então foi assim que eles se aproximaram. Achei fofo, né, gente? A maneira de você conhecer uma alma gêmea aí. Sei lá, não sei, acho que não, não é uma boa maneira, mas enfim, talvez seja, não sei. O que importa é que eles se conheceram assim. Pouco tempo depois, eles estavam namorando e se tornando aí um dos casais mais famosos da internet. Durante os dois próximos anos, ela começou a publicar vídeos aí regularmente. Ela começou a postar vídeos todas as quartas no canal dela. E também começou a participar aí dos vídeos no canal do David. E esses vídeos aí dos dois canais eram voltados pra vlogs, assim, meio que mostrando o dia a dia e tal, câmera na mão e vamos. E se você não sabe, o David foi e é até hoje um dos maiores canais de vloggers aí do mundo. Mas enfim, essa relação fofinha dos dois acabou alavancando ainda mais a carreira dos dois porque a galera queria acompanhar ali aquele casal e tudo mais, seguia os dois e acompanhava ali os rolês. Essa então foi a parte aí de youtuber e viner da vida de Liza. Agora vamos pra parte atriz na vida de Liza. Não só atriz, né? Atriz e apresentadora. O talento aí natural e o jeito dela super despojado e divertido, meio que já fizeram a Liza ser uma apresentadora nata, assim, tipo, de natureza. Ela já sabia apresentar as coisas. Parecia que era realmente um dom, assim, ela é muito boa comunicando. Ela, inclusive, começou a ser chamada pra ser host aí de vários programas da MTV e também de alguns outros canais, então ela começou a crescer de uma maneira geral. E como nos vlogs dela e nos vídeos que ela fazia, ela gostava de interpretar muitos personagens diferentes, fazer muitas coisas diferentes, ela começou a ser chamada também pra fazer alguns papéis e algumas pontas em séries e filmes, como, por exemplo, a série da Netflix Freakish, que é essa que tá passando aí na tela. Ela fez uma personagem lá, então as coisas estavam, as portas estavam sabendo assim pra ela. E aí, com a junção desses talentos, né, ela criou um vídeo aí que foi mais uma catapulta aí pro sucesso da carreira da Liza. O vídeo 73 questões com Jet Packingsky, que era tipo uma paródia do quadro 73 questões, não sei se vocês conhecem. É tipo um quadro do canal da Vogue lá, onde eles fazem 73 perguntas pra uma pessoa famosa. Às vezes vão andando assim com a pessoa e as pessoas vão respondendo perguntas. É meio que uma casa Vogue, assim, uma coisa que a pessoa vai respondendo umas questões. É tipo uma entrevista com um convidado lá do quadro. Enfim, alguém já deve ter visto uns vídeos desse por aí. E aí ela fez uma paródia desse vídeo aí da Vogue. E só pra vocês terem uma ideia, o vídeo paródia da Liza teve muito mais visualizações do que os próprios vídeos originais da Vogue. Então a paródia foi mais sucesso que o original. E aí o que que aconteceu? A Liza, ela foi a primeira youtuber a participar do quadro 73 questões da própria Vogue. A Vogue chamou a Liza lá pra fazer esse quadro com ela e ela fez. Mas aí você deve estar pensando, tá, Jean, mas o que que tem a ver? A Vogue chamou ela pra fazer um vídeo aí, isso mudou a vida dela? O que que tem de mais? A Vogue, ela gravou um vídeo com a Vogue aí. Acontece que no vídeo paródia que ela fez desses 73 questões da Vogue, no vídeo paródia dela, ela meio que zoa falando que ela foi convidada pro Met Gala. E o Met Gala, gente, é tipo o maior evento de celebridade que existe no mundo. Inclusive a Anitta tava no Met Gala. É, o Met Gala é gigantesco, as pessoas, assim, é um eventasso. Acho que todo mundo aí já acompanhou o Met Gala. E aí, meus amores, que ela não apenas foi convidada para o Met Gala, como ela entrevistou as pessoas que estavam passando no tapete vermelho pela Vogue. Ou seja, deu uma subida e um upgrade de youtuber pra celebridades regulares ali do meio da mídia da fama de Hollywood. Conquistou o espaço dela. Conquistou e com talento, que essa menina é muito talentosa, gente. E isso faz a gente passar em um dos maiores pontos de sucesso da carreira da Liza, que é o social hacking. Ou hacking social aí em português, né? É só inverter que vira português, olha que loucura. E o que seria social hacking, né? A gente sabe que as collabs aqui no YouTube, elas são super normais de acontecer. E vários criadores gravam com outros criadores. Isso é bom pra todo mundo. E todo mundo sabe que isso rola muito aqui. Inclusive eu gravo direto com o Luba. Eu gravo com outros criadores também. O Luba também. Ou outros criadores. Enfim, tô falando de collabs minhas e do Luba porque vocês já viram muitas aqui. E essas collabs, elas são muito importantes pro crescimento de um criador. Ajudam muito a outras pessoas conhecerem, a você tá no canal de outras pessoas. É bem legal. Você acaba atingindo públicos e fazendo um conteúdo que normalmente você não faria no seu canal porque você faz no canal de outra pessoa. Mas aí você fica perguntando, tá, Gê, mas o que é esse tal de social hacking? O que é isso? O social hacking é meio que uma collab que não é uma collab. Na collab, você se junta com outro canal ou outra pessoa pra gravar conteúdo. Isso é uma collab. Basicamente duas pessoas produzem um conteúdo junto, que fazem sentido pras duas audiências, enfim. Uma collab, você já sabe o que que é. Já no social hacking, você usa o nome e a ideia de outro criador pra chamar a atenção daquele público sem você necessariamente gravar com aquele criador. Basicamente foi isso que a Liza, ela fez com 73 questões aí da Vogue. Fez a galera acreditar que aquilo era um conteúdo da Vogue, mas não era. E a galera meio que clicou ali, caiu e se divertiu naquele conteúdo. Hoje em dia, muita gente compara o social hacking com o IB, que é quando você faz um conteúdo de outra pessoa ou de uma outra forma, mas eu não sei se é comparável. É meio difícil de explicar, mas eu acho que deu pra entender aí. É quando você pega um público fazendo um conteúdo que não é seu, mas usa como se fosse seu, como uma... Deu pra entender? Deu pra entender, né? E no caso da Liza, o social hacking dela foi perfeito, gente. Porque basicamente, ela não depreciou a marca Vogue, ela fez uma paródia de um conteúdo que eles faziam. Ela foi chamada pela própria Vogue pra participar dos 73 questões dele e depois trabalhou pra Vogue. Então, olha como essa mulher é marqueteira e pensa nas coisas. Deu muito certo. Outro bom exemplo pra dar pra vocês aí é um caso que eu trouxe num vídeo antigo do MrBeast, que ele ficava usando o PewDiePie nas thumbs dele o tempo todo pra trazer aquele público e tal. O MrBeast fez uma coisa similar. Usava ali aquele conteúdo, o rosto do PewDiePie ali pra trazer uma audiência. Mas enfim, voltando a Liza, o social hacking foi uma técnica que ela usou e usou muito bem e alavancou a carreira dela de várias maneiras. Depois do Met Gala, ela começou a receber ainda mais propostas fora do YouTube. Ela assinou um contrato com a MTV pra apresentar o TRL, que é o Total Request Live, que é tipo um programa que mostrava ali os 10 videoclipes mais votados pela galera. É tipo como se fosse uma VJ da MTV, assim, ela meio que fazia essa vibe. Ela também apresentou uma festa super grande de um feriado americano lá nos Estados Unidos e estrelou um show dela no YouTube Red, que é a plataforma que tem aqui no YouTube. Apresentou o Golden Globe Awards, entrevistou o Barack Obama, enfim, gente, essa mulher fez de um tudo. 2017, a gente pode dizer que foi um ano gigante pra Liza Koch, ela realmente fez um nome, criou uma fanbase gigantesca. E no final do ano, ela disse que ia atuar aí numa série original do YouTube Originals. Inclusive, tem até, pra quem não sabe o que é o YouTube Originals, tem a série do Whindersson Nunes no YouTube Originals. Então, se vocês pesquisarem, vocês vão achar, a Liza ia ter uma série aí dela. A série se chamava Liza On Demand. A série era basicamente a Liza e dois amigos que iam ali junto com ela fazer uns trabalhos estranhos ali que eles conseguiam por meio de um aplicativo. Isso tudo ao redor de Los Angeles. Era como se fosse... Se vocês chamavam pra fazer uns serviços meio X, assim, ela e os amigosiam. É tipo um cat ninja, ela se cadastrava e ia fazer um job. Isso, e ia fazer um job, exatamente. Agora, o que mais admirava as pessoas nessa produção do YouTube Originals dela é que, além de apresentar um monte de coisa, participar de um monte de red carpet, fazer um monte de coisa, ela continuava postando os vídeos dela regularmente. Ah, parece até você. Ah, sempre ali, né, na atividade, postando os conteúdos. Liza era assim, postando sempre certinho. E um diferencial que ela tinha é que ela atingia grandes números de visualizações e todos mostrando muito a personalidade dela. Eram vídeos muito pessoais, assim, então a galera se sentia tipo, melhor amigo da Liza. Era ela e a câmera, não tinha uma grande edição, ela era super espontânea e a galera amava e era isso. Era bom, era sucesso. Assim, se essa mulher não é gigante, eu sou um micróbio, né, gente? Não tenho palavras, porque assim, essa mulher realmente é um acontecimento. Ei, 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 se valoriza. Também sou gigante. É isso. É isso, grandão, grandão aqui. O próximo ponto aqui que a gente tem que falar sobre a carreira da Liza é sobre o momento de desmame dela. E eu não tô falando de desmame da mãe dela, nem nada de quando ela era criança, não, gente. O desmame dela de ser uma youtuber sozinha, trabalhando sozinha pra se tornar uma empresa. Se tornar um... Uma empresa. Não sei que outra palavra que eu tô tentando achar, mas se tornar algo maior. Uma empreendedora. Isso, uma vibes boca rosa, entendeu? Se tornar mais do que uma simples youtuber. E é muito legal a gente ver estrelas e pessoas grandes como a Liza aí, crescendo, né, e trabalhando com mais pessoas, porque o trabalho da Liza ali, o que ela tava tentando focar, era ser uma... Ih, quase que o Vinicius caiu aqui, gente. Tem um negócio aqui que ele quase caiu deitado. É muito legal, né, ter pessoas te assessorando ali, facilitando o seu trabalho. Até porque a Liza, o que ela tinha que focar ali, era em ser uma boa apresentadora, uma boa youtuber, mas ela não precisava se preocupar com todo o resto, né, porque ela fazia tudo, gente. Desde edição, roteiro, tudo, tudo, tudo. Em 2018, ainda nesse período aí de fazer um milhão de trabalhos, tá com um monte de coisa simultânea pra fazer ao mesmo tempo, a Liza, ela começou a sentir o efeito aí e a fadiga de ser uma pessoa aí meio sozinhona, executando todo o trabalho. Mas eu acho que isso é o mal da profissão, né? Vocês em tudo, vocês não conseguem soltar e liberar o trabalho de vocês, entendeu? Parece que a gente quer controlar tudo, o povo controlador maluco, gente, é isso. Terapia agora, hoje, entendeu? Cadê minha terapeuta pra conversar com ela, é isso, desabafos. Muita gente, eu sei que vocês que acompanham aqui o canal, não que vocês veem o trabalho que a gente tem aqui e tudo mais, acha que gravar um vídeo é tipo assim, ligar uma câmera aqui e... Oi, gente! Tô tirando tudo da minha cabeça, mas tem todo um roteiro, tem todo um estudo, tem toda uma coisa que a gente precisa fazer por trás pro negócio rodar e ficar bom, porque senão fica um negócio bem bosta. Existe aí um processo de brainstorming de ideias, de produção, de edição, tem realmente um processo todo por trás, mas, gente, não podemos dizer que é um trabalho ruim. Ai, que grande sofrimento gravar vídeo e fazer... Ai, nossa, como sofro. Não, trabalho ótimo. É incrível, mas... Mas é trabalho. É trabalho, exatamente isso. Não é uma coisa... Uuuuh, é trabalho. Mas muitos desses youtubers começam como assim, né? Uuuuh, tipo... Começam Uuuuh e depois falam... Ih, é trabalho. Agora tem que ver o negócio de ficar sério. Exatamente. E foi quando ela percebeu que ela não dava conta de fazer tudo sozinha ali, que tava muito pesado, penoso pra ela, que ela realmente não estava tendo tempo de fazer as coisas, que a Liza ali anunciou que ela precisava de uma pausa nos vídeos do David. Lembra que ela aparecia nos vlogs do David Dobrik e tal? Ela falou que, tipo, precisava dar uma pausa ali. Esse vídeo, inclusive, não foi só um anúncio de um tempo de uma pausa que ela ia dar ali participando dos vídeos do David, mas também de uma pausa deles como casal. Era, tipo, um vídeo ali meio que de término. Eles terminaram, só que assim, esse vídeo foi um dos vídeos mais vistos do canal. Com certeza foi um dos vídeos mais vistos naquela era do YouTube e eu acho que um dos vídeos de casal mais assistidos da plataforma. Sabe? O término lá deles. E é engraçado, assim, a gente pensar e comparar o que está acontecendo na indústria do YouTube com o que sempre aconteceu na indústria tradicional, né? Porque o povo estampava a capa de revista, tipo, o término de Angelina Jolie e Brad Pitt, o término de Larissa Manoela e João Guilherme. Fátima Bernardes e William Bonner. E William Bonner. Era isso, entendeu? E agora o povo faz vídeo pra falar que terminou. É muito doido a evolução das coisas, né? Tem gente que faz vídeo também pra começar a namorar. E sai em Insta de fofoca. Não tô entendendo pra que foi assim direto. Não estou entendendo. Não, eu tô falando assim, de modo geral. Geral, bem aberto, bem amplão. Entendi. Tá? É isso, gente. YouTubers abrindo suas vidas na frente das câmeras, explicando pras pessoas, enquanto os atores estão aí estampando capas de revista e falando, sim, terminei. E é isso, sabe? Cada um com o seu conteúdo. Durante esse tempo que ela deu uma pausa no YouTube, né? A série dela do YouTube Originals, Liza On Demand, entrou ali no canal dela, porque os originais do YouTube, eles entram no próprio canal do criador. Então, aqueles vídeos estavam entrando ali no canal dela, mas os vídeos regulares que ela postava não estavam mais entrando. E o ponto principal da gente discutir aqui é que nessa série, o conteúdo dela mudou. Mudou ali da Liza e da vida dela pra um conteúdo mais voltado pra ela como estrela principal de um programa. Tipo, virou outra coisa. Mesmo que ainda fosse a Liza no próprio canal, mesmo que fosse a Liza sendo a Liza no canal dela, o formato ali tava bem diferente. Não era mais uma vlogger ali mostrando seu dia a dia, os bastidores da vida de uma maneira próxima. Era como se fosse realmente uma estrela. O show em si era uma entidade própria, né? Tinha uma história a ser contada, tinha uma equipe trabalhando ali. era algo muito além de só a Liza Costa, como costumava ser. A Liza, inclusive, ela já falou sobre isso. Depois que ela começou a ter um time, né? Pessoas ali pra ajudarem ela a fazer o trabalho, que ela teve pessoas ajudando a produzir o conteúdo, ela sabia que era um caminho sem volta. Porque ela tava tendo mais tempo pra ela também. I can't do this in my living room by myself anymore because I got spoiled with having other productions and having other people and having other creatives. It wasn't like you shut down. No, did not shut down. Okay. A gente sabe que qualquer show pra existir precisa de uma equipe por trás. Mas o problema, nesse caso, não era a equipe em si. A discussão é mais sobre como isso transformou a Liza Costa como criadora no geral. Porque antes era uma coisa muito pessoal e muito próxima. E acabou se tornando um negócio meio montado demais, meio com muita edição. Não era mais aquela coisa que as pessoas sentiam ela ali, sabe? Hum, eu sinto muito isso de YouTube quando se profissionaliza demais. Vira TV. Vira TV. Isso me irrita também. Porque eu acho que o que a gente faz aqui na plataforma... É só uma plataforma diferentes, né? É diferente. Tem muita gente que começa a fazer um negócio tão redondinho que você não consegue mais ver a alma da pessoa. Que parece que é um produto. E você não vê mais aquela pessoa ali, entendeu? É tipo uma pessoa sem alma, sabe? Não sei explicar. E é exatamente isso. A galera começou a sentir... A audiência dela começou a sentir um afastamento muito grande e as pessoas começaram a não se identificar mais com o que ela tava fazendo porque parecia realmente uma coisa meio... Sem alma, sabe? Uma coisa super montada onde não dava pra ver nem a opinião dela sobre as coisas. Tipo, já tinha roteiro. Já tinha luz. Já tinha cenário. Já tinha tudo montado. E ela tava simplesmente ali existindo e sendo a estrela de um negócio que já tava pronto pra ela. Não era mais ela com uma câmera mostrando as coisas e vivendo a vida. E é muito louco porque, tipo, se um dos episódios de uma série vai mal, toda a equipe, produção, roteirista, você senta e fala Gente, deu merda aqui. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Diferente de um canal no YouTube que é uma coisa mais próxima onde se alguma coisa tá dando errado você vai olhar e falar assim Ih, vou ter que me virar aqui. Vou ter que sambar aqui. Vou ter que me resolver, entendeu? Um é um mérito coletivo e o outro acaba sendo um mérito individual. E teve essa mudança no canal dela. Ainda que seja uma série sobre a vida da Liza e tudo e fale sobre ela, nunca vai ser igual os vídeos que ela produziu de vlog, de dia a dia. Só que é muito doido a gente também botar nesse foco e falar Nossa, será que ela se perdeu? Porque, consequentemente, quando você cresce num trabalho e as coisas vão acontecendo, é natural que você não consiga mais fazer tudo sozinha. Então também a gente não pode esperar que uma pessoa como a Liza continue produzindo e fazendo exatamente a mesma coisa, sendo que ela também mudou como pessoa, ela também mudou como profissional, mas eu entendo também como os fãs estão se sentindo meio deixados de lado de alguma maneira, porque não é mais a mesma coisa que eles gostavam. A Liza hoje em dia, ela não segura mais a própria câmera, ela não edita mais os próprios vídeos e de fato, ela começou um capítulo totalmente novo na carreira dela. Inclusive, tá bem claro que ela tá priorizando aí trabalhos como atriz e apresentadora, que é o que de fato ela tá gostando mais fazer. Eu acho que nesse trabalho também você vai descobrindo coisas e fazendo coisas que você às vezes se encontra mais e tá tudo bem também. Provavelmente, eu acho bem difícil a gente ver aí a Liza como criadora produzindo e fazendo conteúdos ela mesma, porque agora ela realmente tem uma equipe por trás. E eu acho que cada vez mais a gente vai ver ela produzindo trabalhos como, enfim, empresária, apresentadora, atriz, que é o que ela tá curtindo mais fazer. Até porque, gente, a gente não pode negar que a Liza é realmente uma estrela aqui da plataforma, né? Muito talentosa. E o talento dela tá se expandindo aí pro mundão, né? Eu aqui fico torcendo pra ela ter se encontrado, pra ela produzir uma coisa que ela gosta. Vale lembrar também que a Liza, ela passou por algumas questões de saúde mental e precisou se afastar da internet durante um tempo também. E hoje em dia, quando a gente entra lá no canal dela, o último vídeo que ela postou foi sete meses atrás. Então você vê que o YouTube já não é mais um foco pra ela, né? Porque uma pessoa ficar sete meses sem postar já não é uma coisa que a energia dela tá 100% ali. Então, quem gosta e acompanha ela acaba acompanhando ali nas redes sociais e nos outros trabalhos que ela tá fazendo porque realmente o conteúdo dela migrou. A história dela, inclusive, lembra muito a da Ju. Brincadeira. Brincadeira. Muita gente compara a história dela também com a história da Kéfera, que é uma influenciadora também que cresceu muito em uma plataforma, mas sempre tinha um objetivo ali como atriz. Tem vários criadores que passam por isso, né? E acabam ali deixando a plataforma porque não se identificam mais em produzir aquele tipo de conteúdo. Eu gostaria de dizer pra vocês que eu amo o YouTube. Eu, claro, quero fazer outras coisas, quero, mas isso aqui, eu tenho um carinho especial por essa plataforma, gente, que pode vir TikTok, pode vir qualquer coisa que eu sempre volto pra cá, que aqui é o meu lugar seguro, é o lugar que eu gosto de fofocar e falar, entender que eu me sinto próximo. Por isso, gente, que é tão importante apoiar e ajudar o seu criador de conteúdo. Se você não pode assinar o canal, mas você pode dar um like e compartilhar com os seus amigos, isso ajuda bastante. Ajuda muito, gente. Os criadores sofrem muito com relação a números, porque é uma coisa muito incerta a cada mês, então eles precisam também de cuidar da saúde mental deles, eu acho isso primordial. Ai, amigo tudo. Então não julguem também os seus youtubers que precisam pausar e dar um tempinho. E dar um tempo, mas isso... O povo vai começar a criar teorias da conspiração. Já vai parar, eu não vou parar nada, gente, isso é um vídeo sobre outra pessoa, só pra deixar claro. Mas enfim, eu quero saber a opinião de vocês, quero saber se vocês acham que esse é realmente o fim da Liza Koch aqui na plataforma, se vocês acham que realmente foi beijinhos, beijinhos, tchau, tchau pra ela, ou se vocês acham que ela pode voltar em algum momento, comenta aqui o que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu gosto muito do trabalho da Liza, achei legal trazer isso aqui pra quem não conhece ainda o trabalho dela e saber todas as coisas que ela passou aí no decorrer e no crescimento dela como youtuber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ó, um super beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau. Tchau.